Os meus filhos perguntaram, mãe, a gente saiu do planeta Terra? Vocês conseguem adivinhar que lugar é esse que a gente está? Vem comigo que eu vou te mostrar. Eu não me lembro quando eu estava aqui porque eu era pequeno, mas agora que nós estamos aqui, eu vou te mostrar. Você sabe onde nós realmente estamos? Dado, você sabe onde nós realmente estamos? É em sua hat, em Goblin Valley State Park. É em minha hat, em Goblin Valley State Park. Sim, você sabe. Olha, é muito divertido. É, é, é. Vamos clicar com algumas ruas, viu? Ok, vamos lá. Vamos lá. Esse lugar incrível se chama Goblin Valley State Park e fica em Emory County, no estado de Utah, nos Estados Unidos. A gente gosta tanto daqui que já veio várias vezes. É uma paisagem completamente diferente de tudo que eu já vi na minha vida. E isso daqui, gente, é 100% natural. O homem não tocou aqui, isso daqui não foi feito pelo homem, isso daqui foi feito pela natureza. Então, aqui é um lugar muito lindo. É a segunda vez que a gente vem aqui, eu e o Gabriel. Agora a gente está trazendo a Raquel e o Marcelo aqui. A Laura também e o Theo, né, que eles também nunca vieram. Laura está comendo uma banana. O Theo está aqui esperando porque o Theo vai escalar com o Gabriel. Rocha com essa cor assim de barro. É, é tudo monocromático aqui e você anda, anda, anda e é uma imensidão disso daqui. Oi! Aqui está a panela! Eu estou filmando. Deixa eu fazer uma foto. Cadê o Theo? Cadê o Theo? Uh! A paisagem é coberta por goblins e formações de arenito e é frequentemente comparada à Marte. As formas distintas dessas rochas resultam numa camada de rocha resistente à erosão. Esse local foi encontrado por cowboys em busca de gado na década de 20. Eles ficaram impressionados com o que viram e em 1949 essa área foi chamada de Vale dos Cobumelos. O estado de Utah posteriormente adquiriu essa propriedade e estabeleceu a reserva estadual de Goblin Valley. Essa paisagem foi formada a partir de rochas que datavam 165 milhões de anos. Gente, a experiência aqui é como nenhuma outra. É longe de multidões que são atraídas por outros destinos famosos que tem nessa área, como, por exemplo, o Monumento Nacional Capital Reef, o Parque Nacional Canyonlands e o Parque Nacional Bryce Canyon, que é muito visitado. Mas aqui você quase não vê turistas. De todos os pontos turísticos que a gente já visitou, não só em Utah, mas no Colorado também, sem dúvida esse é o menos visitado. A gente está em Marte, no planeta Marte. E é muito legal. E a gente está brincando. Durante o período Jurássico, há quase 170 milhões de anos, esse local era uma planície lamacenta e um mar enorme. Os depósitos contínuos de sedimentos e erosão foram feitos pelas ondas e pelo vento, causando as formações de arenitos de entrada em tons vermelhos. Só uma observação. Esse é um dos poucos pontos turísticos onde é permitida a filmagem com drone. Você só precisa preencher um formulário e pagar uma taxa de 10 dólares, para ter essas imagens incríveis. Os céus acima do Vale Góia, estão entre os mais escuros do planeta e são perfeitos para observar as estrelas. Você vai experimentar aqui a escuridão total durante a noite. E é claro, você pode acampar também se quiser. É uma das poucas áreas onde você consegue ver a Via Láctea. E é claro, você pode acampar também se quiser ver a Via Láctea. Esse lugar é de tirar o fôlego, gente. É um dos mais diferentes que eu já visitei. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir, ativar o sininho para ver os próximos vídeos. E semana que vem eu vou levar vocês para Salt Lake City. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.